Como Andorinha Machucada Você chegou aqui Ferida pelas marcas do passado Sem forças pra seguir Com carinho esta igreja te acolheu E logo suas feridas faram E a tristeza que havia Em seu rosto em alegria Jesus Cristo transformou Mas você se foi E nunca mais voltou Quanta ingratidão Nem notícias mandou Quanta saudade Eu tenho de ti Oh Andorinha Esta igreja espera por ti Você partiu sozinho e bateu asas E nunca mais voltou Deixando quem te cuidou Com carinho e com grande amor E hoje está sozinha pelo mundo Será que está ferida outra vez Volte hoje Volte hoje Andorinha Eu tenho de ti Oh Andorinha Oh Andorinha Quanta saudade Eu tenho de ti 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 Eu tenho de ti